O Betinho e o Serginho no mesmo time Vai começar a pelada Pelada dos coroas É o goleiro Vai Ledinho Ledinho com a bola Virou para a esquerda Gol Gol Golaça Já fez um lá Tá filmado hein Ledinho Tá filmado Ledinho O gol foi de Ledinho Ele vai lá e retirou o gol Só fazer Maurício Só fazer Maurício Quero puxar lá Só passa aqui Puxa lá Puxa lá Ladrão Puxa aí Lindo Ledinho Já fez um gol Já fez um gol Vou sair Chuta de novo Faz outro